Vem sorrateira sem avisar E de repente me leva Você é ágil, mas calerta Tem sempre a resposta certa O dia passa sem se notar Quando na sua presença E o real se perde aos poucos Em meio a seu louco jogo Me cativa, me faz a cabeça Que eu deixo tudo para depois Me cativa, me faz a cabeça Me ensina outra vez a viver a dois O dia passa sem se notar Quando na sua presença Não há motivos nem desavença Que lhe opõe a resistência Me cativa, me faz a cabeça Que eu deixo tudo para depois Me cativa, me faz a cabeça Me ensina outra vez a viver Me cativa, me faz a cabeça Que eu deixo tudo para depois Me cativa, me faz a cabeça Me cativa, me faz a cabeça Me ensina outra vez a viver a dois A noite vai chegar Chegada é nossa hora A noite vai chegar Chegada é nossa hora Esse é o som do Diego Dark Daqui a pouquinho eu bato um papo com ele Também ele faz mais um som no radar Desta sexta-feira Durante essa semana A gente teve dicas musicais bem legais Aí teve o JJ Que é da Estéreo Saldo Que mandou uma pedrada para a gente O Tonho Croco também ontem Mandou um som muito legal A Nani Rios também Que é jornalista Também ela produz a festa Cadê Tereza Mandou uma dica bem legal E agora a gente confere A dica do Jeff Lopes Ele é ator e produtor cultural Aqui de Porto Alegre Confere aí E aí galera do Radar Eu sou o Jeff Lopes Sou ator e proprietário Da Casa de Teatro de Porto Alegre Essa aqui é a Sofia E a gente veio aqui Para dar uma dica De um videoclipe Que nós gostamos muito Que é da banda canadense Chamada Holly Fuck E a música se chama Red Lights E a gente gosta muito Porque é um videoclipe De ação policial E acho que o melhor É vocês assistirem E espero que vocês curtam Essa foi a dica Do Jeff Lopes Lá da Casa de Teatro Grande dica Essa semana só teve Dicas legais Aí vou procurar os sons Aí curti muito a dica Ah não, foi só do Jeff Foi da Sofia Que estava junto com ele Hoje foi uma dica dupla Eu estou aqui com o Diogo Dark, tudo bem cara? Tudo certo Como é que vai? Tudo bem Cara, vamos falar sobre esse EP Que tu veio lançar aqui no Radar Vou mostrar aqui Esse EP com seis músicas Tu está fazendo de uma maneira diferente Tu está produzindo aqui junto Com um parceiro lá na Califórnia Do Man Cave Studio Exatamente Como é que funciona essa produção aí? Vim internet Vim internet Graças a internet A gente consegue Reduzir a distância Até por Skype A gente as vezes troca ideia Tocando um instrumento Que o fade já não é quase É quase zero hoje Então a gente vai trocando essa bola Criando, inventando Eu gravo aqui A minha parte Mando pra lá Ele produz Ele tem um estúdio bem legal E a gente vem produzindo Desde o ano passado As músicas E largando na internet Lançando música por música E buscando um feedback do público E o resultado As que melhor deram resultado A gente colocou nesse Estão dentro desse EP Com seis músicas Estão dentro desse EP Tu já lançou um trabalho anteriormente Né? Um álbum Já, já O Litirado Sério é um álbum de 2009 Que também iniciou com um EP Depois a gente fez mais dois lançamentos E culminou no fechamento do CD Com dez músicas e tal E hoje Com SoundCloud E Facebook Toda essa parafernália De tecnologia Nos ajuda um monte Porque publicou a música na internet Daqui a pouco o camarada já diz Pá, achei legal Ah, essa tá melhor que a outra Né? Ou então, bá Tira do ar Que essa não Então esses relacionamentos E compartilhamento de arquivos Enfim Para hospedar os arquivos Tu tá usando Para tirar uma febre Do que tá funcionando Exatamente Tirar uma febre E ver o que o pessoal acha Né? E ir aos poucos Criando um novo trabalho Legal, cara E esse pessoal Que tá te acompanhando hoje Marcelo Pua no baixo Fabinho Martins na bateria Esses são os caras Que tão comigo direto Aí circulando A gente toca umas 16 vezes Por mês, 17 Olha que bom No período da Copa Tocamos até segunda-feira de tarde Olha que legal Cara, eu tenho aqui de Porto Alegre Mas tu passou um tempo Lá em Montenegro Exatamente Tu estudou música Lá em Montenegro Como é que é a cena musical lá? Cara, Montenegro é muito quente Muito quente Tem violino no rock and roll Legal Tem percussão no pop O pessoal é muito criativo Muito legal Um abraço pra todo mundo Um abraço pra todo mundo de Montenegro Se Deus quiser A gente volta seguido aí De repente logo mais A gente volta E eu estudei na Fundade Que é uma baita conservatória de música Iniciei ali Depois fiz assessoria de imprensa Um período lá E voltei pra Porto Morei um tempo lá E depois voltei pra Porto Alegre Legal, cara Cara, quero já agradecer A presença de vocês No radar dessa sexta-feira A gente agradece E queria que tu passasse aqui Algum toque de show Pra galera conhecer o trabalho ao vivo Fora tá vendo esse momento aqui Ao vivo Então amanhã a gente tá no quiosque Shop Brama Em Gravataí Também no outro sábado Quinta-feira que vem Vai ser no Velhinhos Pub Em Igrejinha Sexta em Carlos Barbosa No Show Bar E no outro sábado Lá na Zou Que o pessoal de Rio Grande Nos aguarda E vão fazer uma sonzeira pra vocês aí Legal, cara Quero agradecer a presença de vocês No programa Radar Boa sorte aí nos projetos musicais Valeu, obrigadão E eu também já vou me despedir No radar de hoje Vai ficando por aqui Dessa sexta-feira A gente volta a se encontrar ao vivo Segunda-feira Seis e meia da tarde Lembrando que eu também Sexta-feira tenho o programa Na rádio FM Cultura Cento e sete vírgula sete Todas as sextas Das dez à meia-noite Duas horas com muita música brasileira Misturando com outros estilos musicais Como o funk, o soul, o jazz O rap, o reggae E por aí vai Então daqui a pouquinho A gente se encontra E hoje vou estar Com a Tribo Brasil ao vivo No Sexta Básica Lá na FM Cultura Vamos de som Então, valeu Até mais Eu levei Logo soube quem era você Muito bom Já estava em tempo Por aí Eu andei sem saber onde ir Cheio de ressentimentos Na hora exata Você apareceu Em meio a tanta gente O meu coração reconheceu Ah, 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 um mininata festa Quem é você? Ah, 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 um mininata festa Muito prazer Eu vivi e logo soube quem era você Muito bom, já estava em tempo Por aí, eu andei sem saber onde ir Cheio de ressentimentos Na hora exata, você apareceu Em meio a tanta gente, o meu coração reconheceu Ha, ha, menina da festa Quem é você? Ha, ha, menina da festa Muito prazer Oh, 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 everybody shake it Oh, 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 everybody shake it Oh, 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 everybody shake it